Você sabe aquelas histórias de homens que não aceitam o fim de um relacionamento? Nesse caso que eu vou mostrar agora, um policial resolveu se vingar da ex-mulher e matou os ex-sogros na frente da filha de apenas 5 anos. Ou seja, ele matou os pais da ex-mulher na frente da filha dele. Ele matou os avós da filha dele. Ele matou os pais da ex-mulher dele. Balança a reportagem. Os vizinhos contaram à nossa equipe que o casal de idosos que foi assassinado morava na casa há mais de 40 anos. Eram queridos por todos. Eles aparecem nessa foto. São dona Diana e seu João. O ex-genro estaria de implicância com os dois depois da separação com a filha deles. Ainda sem acreditar, os amigos e familiares não quiseram gravar a entrevista. Segundo os moradores aqui da rua, o Marcelo havia se separado da ex-mulher com quem tem a filha de 5 anos há pouco tempo. Quem normalmente cuidava da menina durante o dia eram os avós maternos que moravam aqui na casa. O que teria acontecido hoje, segundo as testemunhas, é que o Marcelo veio para buscar a filha, já chegou muito alterado e atirando. Ele teria atingido primeiro o ex-sogro, que acabou morrendo na hora no chão da cozinha. Logo em seguida, ele teria disparado contra a ex-sogra, que caiu entre a saída de casa e a varanda. Ela teria continuado viva. Nesse momento, o Marcelo pegou a filha e fugiu. Foi aí que chegou a ex-mulher dele para tentar socorrer os pais que haviam sido atingidos. Poucos minutos depois, segundo as testemunhas, o Marcelo voltou ainda com a filha de 5 anos, que teria visto tudo o que aconteceu, deu uma coronhada na ex-mulher, largou a menina e foi até o quarto, onde acabou com a própria vida. Marcelo Flávio Camardella Bravo era policial civil e trabalhava na divisão de homicídios da capital. Para cometer os crimes, teria usado duas armas, uma pistola e um revólver calibre .38. A divisão de homicídios de Niterói e São Gonçalo investiga o caso. Agora, se aguarda o laudo da perícia para comprovar o passo a passo do crime, até então relatado por vizinhos. Luciana Neiva da Rocha, a ex-esposa do policial e a filha do casal de 5 anos, foram encaminhadas para um hospital da região, onde fizeram exame de corpo de delito e receberam atendimento médico. Em seguida, as duas foram levadas para a divisão de homicídios para prestar depoimento. Os corpos de Diana, João e Marcelo foram levados para o IML, onde será feita a necrópsia. Ainda não há previsão para enterro.